Música Olá pessoal, esse é mais um episódio do Feito em Casa e hoje nossa oficina será de Assemblage Natural, insetos fantásticos. Eu sou Alberto do Vivietembo e sou de Itatiba, São Paulo. Antes de começar a oficina, vou contar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu atuo principalmente nas áreas de artes visuais, mediação cultural, educação e desenvolvimento de jogos. Faço parte também de processos de pesquisa sobre ludicidade, ecologia e meio ambiente. Eu me formei em artes plásticas pela FAAP em 96, já faz bastante tempo, né? E continuei estudando áreas do meu interesse. Depois eu fiz uma pós-graduação em educação lúdica pelo Instituto Superior de Ensino do Veracruz. E depois outra em ciências holísticas e economia para transição pelo Schumacher College Brasil. Essa pós-graduação, essa última que eu falei, falava muito sobre nossa relação com o meio ambiente. E a oficina que eu vou apresentar para vocês hoje tem justamente a ver com isso. Eu não posso deixar de falar também que faço parte de um coletivo que se chama Zebra 5 Jogo e Arte. É um coletivo que trabalha com jogos, arte e educação há quase 15 anos. Desde criança, eu convivi com arte em família. Meus avós maternos eram escultores. Minha mãe fazia poesia, meu tio é músico, é artista visual também e a tia é escritora. Então, a arte estava presente de diversas formas, que era muito legal para uma criança. E paralelamente a tudo isso, eu sempre tive um amor muito grande pela natureza. Então, essas áreas, elas acabaram por se juntar na minha vida. E aí eu me lembro, por exemplo, da minha avó, essa avó materna, ensinando a fazer escultura com areia na praia. Na época eu morava no Rio de Janeiro. E a gente também ia ao Jardim Botânico desenhar a paisagem. Logo, eu passei a desenhar animais. A gente acaba desenhando o que gosta, não é assim com vocês? Eu tinha amigos que desenhavam carros, por exemplo. Outros desenhavam pessoas. E eu gostava de desenhar dinossauros e bichos. O que vocês gostam ou gostavam de desenhar? Mais tarde, na adolescência, eu fiquei maravilhado por história em quadrinhos. Foi quando eu comecei a perceber estilos de desenhos diferentes, traços, cores, proporções. E comecei a me interessar de uma forma mais consciente por arte. E resolvi, então, fazer faculdade de artes plásticas. Eu estou falando também de natureza, né? Quase que eu fiz biologia, mas aí eu fui para a arte. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu senti, depois de um momento de estranhamento, uma abertura muito grande. Porque a arte não era o que eu pensava antes apenas. Não era só desenho, não precisava ser realista, perfeita, bonita. Tinha muitas formas de se expressar, representar, simbolizar. E muitos materiais e suportes para se trabalhar. Para mim, a arte me diz que o ser humano vale a pena. Apesar de tanta destruição que causamos no mundo, nós temos a arte para nos lembrar do nosso potencial de criação. A arte é um bálsamo, uma expansão que está presente na minha vida desde sempre. E que me acompanha até os dias de hoje, no ambiente familiar com os meus filhos. Eu realmente acredito que não há ser humano sem arte. Mas mesmo assim, eu nunca forcei meus filhos a fazerem arte. Ela simplesmente acontece e surge do contato com materiais e ideias. No começo, ela nem se difere da brincadeira. Uma criança construindo aquele jogo de blocos, formas com blocos, ela está brincando ou fazendo arte? Será que tem diferença? Eu penso que a arte se dá em dois momentos. Para quem faz e depois para quem frui dela. Quem frui é quem vê uma pintura, quem escuta uma música, enfim. Então, se eu faço um desenho, esse processo de desenhar já causa uma série de efeitos e aprendizados em mim. Além de alguns sentimentos que eu vou ter. Isso é muito particular e depende de como é feito, do que se retrata, enfim. Mas tem uma segunda etapa, que é se eu decido mostrar esse desenho para o mundo. Então, ele está no mundo afetando outras pessoas. Ele está causando transformações. E isso, para mim, é muito próximo do processo de educar. Só que você não controla essa educação. Ainda bem. Porque cada pessoa vai ver e vai sentir alguma coisa diferente. Por isso, eu acredito que meus trabalhos como artista e como educador estão extremamente ligados. Um artista educa na medida em que transforma percepções a partir da sua obra. E, por outro lado, um educador que cria no cotidiano, acessa sempre o pressuposto artístico da invenção. Pelo menos um bom educador, né? Porque ele deve ser criativo e não repetir incondicionalmente suas aulas, que é uma coisa que existia antigamente. O educador precisa sempre se adaptar, remanejar, reavaliar e se reinventar para o público que estiver na sua frente naquele momento. Vejam essas videoaulas, por exemplo. As pessoas que estão gravando essas aulas não têm que criar formas novas de expor suas ideias? Elas não têm que pensar em soluções criativas? Então, isso para mim é a raiz da arte. Então, a arte está sempre ali, seja quando eu estou criando um trabalho artístico ou dando aula. O que eu quero dizer é que não se pode separar uma coisa da outra. Pelo menos para mim. De modo mais concreto, dou oficinas, cursos e formações, nos quais a arte é o tema central ou aparece ligada a áreas como ecologia e ludicidade. Foi dessa forma que eu construí minha trajetória, com cursos e formações em instituições culturais, como as unidades do Sesc em São Paulo, as fábricas de cultura, museus como então o Cultural, o Centro Cultural do Banco do Brasil, Pinacoteca do Estado de São Paulo, dentre outras. E aí, gente, nessa oficina, minha dica para vocês aproveitarem ao máximo é observem o seu ambiente. O ambiente que te circunda. Isso vai fazer com que vocês consumam menos, porque a criatividade é um capital que vale almejar. Vocês vão ver que não precisamos sempre comprar coisas para ter uma vida divertida. Fala, pessoal! Salve! Eu estou aqui, ó, numa área natural. Tipo uma pracinha, para recolher folhas, sementes, galhos. Peguei até uma casca aqui de tronco para a oficina de insetos naturais. Então, acho que é legal vocês também fazerem isso, dar uma volta, olhar tanto para cima quanto para o chão. Tem muita coisa legal que, às vezes, a gente acha no chão. E recolher o que vocês encontrarem. Não tem nada certo ou errado. É o que vocês acharem interessante. Tá bom? Então, espero que vocês achem coisas incríveis. Olhem com bastante cuidado, porque a natureza, ela é maravilhosa. Valeu, gente! Abraço! Eu sei que vocês devem estar ansiosos para botar a mão na massa, mas antes é importante a gente conversar sobre alguns conceitos que vão estar presentes na nossa atividade prática daqui a pouquinho. Aqui na oficina de insetos fantásticos com materiais naturais, eu trago um pouquinho da minha experiência pessoal para desenvolver esse trabalho. Desde criança, como eu até já falei, eu gostava de desenhar animais e, para isso, eu tinha que ficar estudando cada um deles, principalmente pela observação. Observar a natureza é um exercício muito interessante. Na minha trajetória, sempre tive muito contato com arte e natureza e as duas coisas estão interligadas de forma muito profunda. Por isso, eu me inspiro em artistas da lendarte, que, em português, quer dizer arte da terra. Esses artistas utilizam elementos que vêm da natureza ou fazem suas obras diretamente na natureza. A lendarte foi um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos e na Europa por volta dos anos 60. No início da lendarte, nos Estados Unidos, principalmente, as obras eram monumentais e algumas existem até hoje, como a Spiral Jetty em um lago em Utah. Spiral Jetty é como uma espiral que está lá em Utah. Vocês podem pesquisar essa obra se tiverem curiosidade. Depois eu mostro uma imagem dela aqui. Mas eu, particularmente, prefiro as obras da lendarte mais delicadas, que estão em uma escala humana e que surgiram depois dessa primeira fase monumental. Essas obras se caracterizam mais pela singeleza. E aí eu falo de um artista britânico especialmente, que é o Andy Goldsworth. Vou mostrar um pouco de umas imagens aqui, que são bacanas. Primeiro daquela Spiral Jetty, que até é a capa desse livro aqui. Então, só para a gente entender o que seria um trabalho de lendarte em uma escala monumental. Então, por exemplo, esse trabalho, logicamente, o artista não fez sozinho, porque é a manipulação, a remoção e a colocação de muito material, de pedras, enfim, de basalto. E aí é uma escala gigantesca. Então, quando esse lago sobe, por exemplo, esse trabalho fica submerso. E aí depois ele reaparece de acordo com a maré, enfim, com os movimentos da água aqui. Mas é um trabalho em uma escala gigantesca. Hoje, quando a gente pensa em Dubai, nessas cidades que foram construídas no meio do nada, parece pouco, mas esse trabalho foi feito na década de 70, em 1970. E foi uma revolução. Tem um outro trabalho que também é bastante grandioso, em termos de escala, que é esse daqui do Walter de Maria, trabalho de 77, em 1977, eu tinha três anos, que chama campo lightning field, em inglês, em português, como campo de eletricidade, ou campo de luz, em que o artista colocou uma série de postes metálicos numa região que é conhecida por uma descarga elétrica muito forte. Então, o trabalho deste artista são esses postes no campo, mas também são os raios. A gente pode até pensar que é quase um artista brincando de Deus, né? Porque ele não fez chover, mas fez relampejar. E aí é uma obra que está lá, mas ela acontece também com o tempo. Isso também é interessante de pensar na lendarte. Alguns trabalhos como esse estão perenes, mas outros, como os que eu vou mostrar agora, são efêmeros. São os que, particularmente, eu gosto mais. Por exemplo, esse artista, o Andy Goldsworthy, ele é britânico, né? Um nome difícil de falar, mas vai aparecer aqui escrito. Ele é um cara que trabalha diretamente na natureza, com obras que não duram muito tempo e são mais marcadas pela delicadeza. Aqui, por exemplo, são folhas e pedras que ele não tinge nem nada, mas ele encontra e consegue com isso fazer um degradê, uma passagem de cor do branco para o cinza, do amarelo para o vinho. E acho que isso é legal da gente pensar, porque é uma observação extremamente cuidadosa do entorno, do ambiente. E também acho uma manipulação mais respeitosa com a natureza. Então, é um impacto em uma escala menor, humana, e que depois se desfaz. E tem um outro trabalho aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês. Por exemplo, trabalhos com gelo, né? São trabalhos que vão durar um tempo e depois vão derreter. E a forma circular aparece em várias obras desse artista. Então, seja com penas ou com gravetos, mas acho que o que fica para nós aqui, que vai ser importante, é um olhar um pouco diferente, descondicionado da natureza, das coisas que nos cercam, para a gente manipular esses materiais de modo a criar alguma coisa bacana. Eu falei aqui de alguns artistas europeus e americanos, mas não quer dizer que a arte da terra, a lenda arte, se restringiu a esses países. Ela depois se espalha pelo mundo todo. Então, tem gente na América Latina, no Brasil, enfim, todas as partes do mundo com obras derivadas desse movimento. E eu mesmo, como artista, desenvolvo trabalhos que relacionam arte e meio ambiente desde a faculdade. Só que eu não conhecia a lenda arte. Eu vinha a conhecer mais quando eu estava saindo da faculdade. Ainda assim, o meu, acho que por vontade mesmo, eu comecei a pintar com terra, pigmentos naturais. E eu me lembro aqui até de uma pintura viva, que era um rinoceronte, cujo corpo era feito por fungos. E aí foi um trabalho que, em vez de eu usar tinta, eu usei pão, açúcar e água, né? Os meus conhecimentos básicos de biologia ali. Eu era bem jovem e eu não sabia direito o que ia acontecer. Eu sabia que o fungo se criava assim, né? No escuro. E foi super legal ver o pão embolorando, mudando de cor à medida que os fungos iam crescendo. E no fim, eles petrificaram, assim, praticamente, né? Quando morreram, eles ficavam secos e duros. Então, foi muito legal perceber isso e entender que a arte pode ser feita com qualquer material. A gente não precisa ficar preso nos materiais tradicionais da arte. Aliás, a arte contemporânea, ela quase que pede para a gente usar outros materiais, inclusive materiais naturais. E essa ação da gente pegar coisas da natureza e transformar em outras coisas ou em brinquedos é ancestral. Mas, dentro das artes visuais, né? Dessa história da arte... A gente vai falar muito da arte europeia, que é a história da arte que nos é ensinada, né? Principalmente. Dentro dessa raiz, a gente destaca a operação da assemblage, que é um termo incorporado em 1953, nas artes visuais, pelo Jean de Buffet. A gente acaba aprendendo uma linhagem de arte. E é legal que, hoje, a gente tenha um olhar mais diverso para a arte indígena, arte africana, arte asiática. Mas, quando a gente pega a tradição que nos é ensinada, é muito da arte eurocentrada, né? E aí, dentro desse universo, é que surge esse conceito de assemblage em 1953. Então, a assemblage, ela lembra a colagem. A colagem, vocês vão ter até outros vídeos que falam sobre a colagem. Mas, geralmente, a assemblage, ela traz a tridimensionalidade. Ou seja, o volume, né? É um objeto mais do que uma imagem, que é incorporado. Então, imaginem uma composição em que você pode colar, por exemplo, um vaso nela. Em vez de uma fotografia de um vaso, aí seria a colagem. Tem um pouco essa diferença. E, muitas vezes, a assemblage, ela opera com um acúmulo de materiais diferentes dentro da mesma obra. Mais do que uma síntese para ser uma coisa, é tudo coexistindo ali. Outro ponto interessante é que a assemblage, ela pode ficar entre a pintura e a escultura. Então, ela é uma técnica tipicamente contemporânea. Por quê? A arte moderna, ela vai falar da pureza das linguagens, né? É uma pintura, então, ela tem que ser feita com tinta, forma e cor. A escultura são os materiais tradicionais da escultura, como a argila, o mármore. Já quando a gente pega uma assemblage, a gente não sabe, às vezes, se é pintura ou escultura. Não imaginou? Um quadro com objetos. Ele é tridimensional, mas ele está na parede. Então, tem essa questão híbrida, que é muito comum na arte contemporânea. Já pensaram, assim, em uma tela de pintura com um monte de objetos colados? Seria pintura? Seria escultura? Então, e foi isso que o Robert Rauschenberg, que é um outro artista praticante da assemblage, explorou com o que ele chamava de combined paintings, pinturas combinadas. São telas cheias de objetos diferentes acumulados, colados nelas. E aí, esse tipo de operação, como eu estava falando, pronuncia o fim da arte moderna no começo da contemporânea, em que as artes incorporam variados objetos do mundo. Uma caixa de fósforo pode fazer parte de uma escultura, um jornal pode fazer parte de uma pintura, não é mais a representação desse objeto, e ele, de verdade, ali, isso faz uma diferença, até simbólica. E hoje, pensando em hoje, porque esses movimentos, eles pegavam muitos materiais industrializados da cultura pop. E hoje, com toda a questão ambiental, materiais naturais, não industrializados ou comercializados, ganham novamente uma importância simbólica. E agora, a oficina que a gente vai fazer mistura um pouco disso tudo que eu estava falando. Lenda-arte, assemblagem, arte, natureza. Mas o mais importante é que você se divirta com as suas criações. Para isso, eu vou trazer também um pouco de combinação e surpresa para vocês. Topam? Bom, pessoal, a parte teórica já foi. Então, antes da gente partir para a prática, vamos ver quem prestou atenção na aula. Vou deixar uma pergunta bem simples na tela aqui, durante o nosso mini intervalo. Enquanto vocês pensam na resposta, aproveitem para fazer um xixi, para beber água, que logo, logo eu volto com a resposta certa. O que quer dizer lenda-arte? Alternativa A, colar objetos tridimensionais numa pintura? Alternativa B, a arte da terra que usa materiais diretamente da natureza? Ou alternativa C, é a pintura moderna tradicional? e a pintura moderna tradicional. e a pintura moderna tradicional? ou alternativa C, e melhor v tailoraioscroo para a word sen:" Então, pessoal, voltamos. Vamos relembrar a pergunta? A resposta certa é a alternativa B. Lendarte é a arte da terra, aquela arte que usa materiais diretos da natureza ou na natureza. E aí, galera, quem é que acertou aí? Parabéns, hein? Agora sim, vamos botar a mão na massa. O primeiro passo é separar os materiais que a gente vai usar nessa oficina. Você vai precisar de materiais naturais coletados diretamente da natureza. Vou mostrar alguns aqui. Esse aqui, por exemplo, é parte de uma palmeira, uma parte que está seca. Aqui tinha uns coquinhos. Esse material é muito bacana de usar. Esse aqui é uma folha de palmeira, a gente não vai usar hoje, mas só para entender que uma mesma árvore pode nos dar coisas bem diferentes. Sementes. Olha que legal, gente. Quanto tipo de semente. Vamos falar de insetos, né? A gente vai fazer depois, mas pode parecer uma boca ou duas garras. A pinha. Estas sementes aqui. Então, olha a diversidade de coisas que a gente encontra na natureza. Folhas. Aqui tem alguns tipos de folhas diferentes, só para a gente ver diversidade. Mais folhas aqui, olha. Olha como as folhas podem variar de tamanho, né? De formato e de coloração. E não apenas. Uma coisa que talvez não dê para ver no vídeo, mas também a consistência. Tem folhas que são muito finas, outras que são mais grossas. Galhos. Galhos também. Tem a mesma questão das folhas. Olha como eles podem variar. Esses tem que tomar cuidado. Tem espinho. Outros não. Alguns são mais quebradiços. Outros são mais fortes e resistentes. Então, vai depender do que você quiser fazer. Porém, o que eu aconselho é que vocês busquem uma diversidade muito grande de materiais. E aí uma coisa que é muito legal, além da diversidade de espécies, é a gente buscar a diversidade na mesma espécie. Eu vou trazer um exemplo aqui que é de uma árvore conhecida que é a Romã. Pé de Romã. Olha só. O pé de Romã. Aqui tem uma Romã num estágio. Ela pode oferecer uma coisa para a gente. Um estágio um pouco anterior. Olha que bacana. Mesma espécie. Nos fornecendo uma variedade incrível. Inclusive, é a flor nascendo aqui. Então, o olhar cuidadoso permite a gente encontrar coisas muito legais. E aí, aqui são outras sementes, mas para mostrar um pouco de coloração, né? De cor. E coisas pequenininhas também podem ser bastante interessantes para o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Então, isso é uma amostragem. É interessante pensar que assim, esses são os materiais que eu encontrei. vocês vão encontrar outros. O que vocês acharem interessante, respeitosamente, vocês vão, retiram da árvore e trazem para a oficina de vocês. Lembrando que folhas que estejam verdes, elas vão tender a secar, tá? Então, o seu inseto também pode mudar de cor no processo. Durante o tempo, pode ser uma coisa legal. Pistola de cola quente com refil. Tesoura e tesoura de poda. É legal pensar que assim, esse é um material até mais resistente para um galho mais grosso. Tomem cuidado com a tesoura e a tesoura de poda, porque ela pode machucar as mãos. E para isso, é importante, luvas de proteção. Claro que se você não tiver, dá para fazer, mas é legal. Pode ter um espinho, cola quente, a tesoura, tá? Serrinha de corte, usem com cuidado, né? Ela não é afiada, mas pode machucar. Barbante, fita crepe, você pode usar também fita isolante, são materiais de apoio. A gente vai usar também papel sulfite em tamanho A5. Papéis em tiras de diferentes cores, três cores. Lápis, caneta ou canetinha, aqui eu vou usar essa caneta para vocês poderem ler. Bom, essa foi a apresentação dos materiais e a gente vai começar a execução. Lembrando que vocês vão achar coisas diferentes, não tem problema nenhum. Os materiais de apoio estão aqui e esses materiais naturais vão ser o que vocês conseguirem coletar, tá bom? Bom, pessoal, dei uma organizadinha na mesa. Legal vocês terem também um espaço bacana para trabalharem. E com os materiais já separados, eu vou introduzir agora o tema dessa oficina, que são os insetos. E para começar, cada um de vocês deve escrever durante um minuto todos os insetos que vêm à mente de vocês em um pedaço de folha. Pode ser uma folha A5. A5 é metade de um A4. Basta, para não desperdiçar papel, a gente pode cortar um A4. Não se preocupem agora, isso é mais como um registro nosso, tá bom? Então, vocês vão escrever o nome de todos os insetos que vêm à mente, tá bom? Tempo aqui ó, valendo! Não vão me copiar, hein? Então, aí galera, conseguiram? Ó, agora alguém aí do grupo de vocês vai ler a lista dele para todo mundo, tá? E aí as outras pessoas, se tiverem insetos que já foram ditos, vão riscando, tá bom? No fim, vai surgir uma lista de insetos que o grupo todo levantou, tá bom? E aí a gente vai compartilhar essa lista com todos. Eu fiz uma lista, por exemplo, nesse minuto, com nove insetos. Faltaram alguns, é claro, que devem ter na lista de vocês. Antes de seguir, uma pergunta para vocês. Na lista de todo mundo, surgiu bicho como aranha, centopeia, minhoca? Estes não são insetos. Ou surgiu algum que vocês estão na dúvida se são ou não? Para resolver essas dúvidas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a característica morfológica dos insetos? Morfológica é da forma deles? Pode ser? Vamos lá. Bom, basicamente, um inseto é formado por três partes. Cabeça, tórax e abdômen. Na gente, essas partes são um pouco diferentes, né? Porque o bumbum do inseto, por exemplo, é parte do abdômen dele. A gente chama dessa parte aqui. Do tórax, é importante a gente atentar para uma coisa. É da onde saem as patas dos insetos e as asas. Elas não saem do abdômen, saem do tórax. E a cabeça é onde tem os olhos, as antenas e os órgãos sensoriais. Quantas pernas tem o inseto, né? Na verdade, o inseto tem três pares de pernas. Por isso que a aranha não é inseto. A aranha tem oito pernas. Isso é uma coisa já bem prática da gente ver. Quando formos construir nossos insetos, a gente vai colocar três pares de pernas, tá bom? Aqui é o exemplo de uma vespa. Falando da vespa, né? Insetos podem ou não têm ferrão. Alguém já tomou uma ferroada de vespa? Eu já. Aqui, olha, é uma prancha, assim, uma... Enfim, uma ilustração para a gente ver a variedade de corpo dos insetos. Porém, todos esses daqui têm a divisão em três partes, como eu falei. Tá bom? Às vezes a gente pode não perceber, mas elas existem. Por exemplo, olha aqui um louva-a-Deus, né? A asa dele sai do tórax, que tá aqui, e cobre todo o abdômen. Mas ela sai daqui. Agora, olha isso aqui, gente. O que será que essas imagens nos dizem, né? Que, na verdade, os insetos podem sofrer uma metamorfose, uma transformação muito grande. Eles têm uma fase de ovos, depois larvas, a pupa e o inseto adulto. A gente fala da metamorfose, às vezes da borboleta, né? Mas a Joaninha também sofre isso. Então não são somente as borboletas, outros insetos também. Poxa, e essa imagem aqui? Parece uma possessão demoníaca, né? Um espírito. O que será que tá acontecendo aqui? Aqui, na verdade, é um inseto crescendo. Porque, diferente de nós, o inseto tem um exoesqueleto, um esqueleto por fora. Diferente da gente que tem um osso, ele tem uma casca, que ela, infelizmente, vocês já devem ter pisado numa barata e fez aquele crack. É o esqueleto dela rompendo dentro, ela é meio mole, né? Quando o inseto precisa crescer, ele rasga essa casca e ele sai mole. Depois ele vai adquirindo essa casca de volta. Se vocês já viram, por exemplo, cigarras, às vezes a gente consegue encontrar a casca dela, né? É como se fosse, enfim, o invólucro daquele animal. E desde criança, o meu inseto favorito é o besouro. Acho muito legal, o besouro e grilo, né? Mas o besouro, ele é um inseto voador, um voo bem ruinsão, né? Por quê? Na verdade, ele é muito pesado, ele é cascudo. Então imagina conseguir voar com esse peso. E ele tem dois pares de asa. A gente não percebe, mas essa casca é o primeiro par de asa que se tornou a armadura. Então ele abre essa casca, que é o primeiro par. E o segundo par, que é molinho, esse que bate e faz o voo. Então olha que adaptação interessante, né? Para ter meio que uma armadura e mesmo assim conseguir voar. Bom, e aí por fim, só para falar aqui, existe uma infinidade de formas. E hoje a gente vai construir um inseto que é imaginário, ele não existe ainda. Ele vai existir depois que vocês fizerem. Então também não precisa ficar tão preso assim. Ah, será que esse inseto existiria? Vai existir. Na hora que a gente fizer, vai existir. Só peço para vocês prestarem atenção naquelas divisões, né? Cabeça, tórax, que é a parte do meio e abdômen. Então agora, pessoal, vocês vão pegar aqueles papéis em três cores e fazer tiras desses papéis. Na verdade, cada um de vocês vai precisar de uma tira por cor, tá? Uma tira pode ser pequenininha assim. Eu gosto de cortar papel pequeno para não desperdiçar. Então, isso é suficiente, tá bom? Se preferirem, podem usar a tesoura. Aqui eu separei o material, é como se fossem quatro pessoas, porque eu tenho quatro tiras de cada um. Isso porque eu estou sozinho e o que a gente vai fazer precisa de um grupinho. Mas vocês, cada um, pode ter uma tira de cada cor apenas. Vocês vão pensar em um inseto. Escolhe um inseto na cabeça de vocês. E vão pensar numa característica da cabeça desse inseto no papel de uma cor. Do tórax em outra cor e do abdômen em outra cor. Se precisar, dá uma pesquisadinha, tenta achar uma imagem, porque às vezes a gente não lembra, né? Tá bom? Eu vou fazer aqui de quatro insetos diferentes. Pessoal, já que a gente vai escrever as características dos insetos, eu trouxe três aqui. É importante falar para vocês eu não matei nenhum desses insetos. Eles apareceram já mortos. E para a gente olhar um pouquinho, né? Aqui, olha, essa asa, ela sai do tórax, mas ela cobre todo o abdômen. A gente consegue ver aqui como as patas saem desse espaço aqui. A partir daqui é o abdômen do besouro. E os insetos, eles têm muitas vezes o abdômen segmentado. Quer dizer o quê? Ele é dividido. A gente consegue ver isso no abdômen da barata, por exemplo. Aqui dá para ver bem de leve, isso aqui é um lova... Não, desculpa, é um vagalume. Então imagina, inseto, uma característica desse inseto, ele emite uma luminosidade. Tá legal? Os insetos podem ter antenas na cabeça. Aqui, aquele par de asas que a gente falou. E as seis pernas aqui, algumas quebraram. Mas nesse besouro a gente consegue ver. Quatro, cinco, seis. Tá bom? Então, eu pensei em quatro insetos diferentes para escrever as características deles. Pensei na abelha, que todos conhecem. No grilo, que todos conhecem também. Na formiga, que vocês também conhecem. E na libélula, que a gente até falou um pouquinho dela aqui. Vou escrever aqui, olha, características da cabeça do grilo. Ah, isso é bem importante. Já falei, mas vou ressaltar. Não é para escrever tudo que tem na cabeça do grilo. Pega uma coisa só. Então eu vou pegar, assim, antenas. Ele tem um par de antenas longas. Vocês vão pensar no inseto de vocês e vão escrever algo que tem na cabeça dele. Pode ser do olho, pode ser, enfim. Deem uma olhada, pesquisem. Então eu vou pensar agora o que ele tem no tórax do grilo. Vou pegar as pernas. Ele tem um par de pernas fortes. As outras são mais normais. Mas aquela que eu vou usar para pular bem forte, isso aqui já basta para mim. Tá bom? E, por fim, o abdômen do grilo, né? Aquela, tipo, o bumbum do grilo. Ele é um abdômen segmentado. Ele é daqueles que é dividido. Então eu vou colocar aqui que é o abdômen dividido. E vou fazer isso dividido. E vou fazer isso com os outros insetos também. Bom, pessoal, eu dei uma organizada aqui na mesa e pensei em quatro insetos. Libélula, abelha, formiga e grilo. E as características da cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, por exemplo, a libélula, ela tem uma cabeça pequenininha. A libélula está na capa desse livro aqui. Cabeça pequena, asas longas e o abdômen bem fino. Eu podia falar, ah, o abdômen dela é segmentado. Olha como é dividido. Mas não precisa. Uma característica só de cada parte está boa, tá? Aí, por exemplo, a abelha. A abelha tem uma língua longa, sabia? Ela pega néctar e isso sai da cabeça. O tórax da abelha é peludo. Não sei se vocês já viram, né? De perto, às vezes a gente vê uns pelos. E o que eu peguei do abdômen? Um ferrão. Ela tem um ferrão potente. Eu podia falar outras coisas, quis falar disso, tá bom? E no caso da formiga? A formiga, ela tem uma mandíbula bem potente. Eu peguei essa característica da cabeça. Do tórax, peguei o fato dela ter seis pernas mais ou menos do mesmo tamanho. Foi o que eu escrevi aqui. E o abdômen? O abdômen é a maior parte do corpo. Principalmente da formiga tanajura, né? Que tem como se fosse um bumbum muito grande. Eu coloquei aqui. No grilo, na cabeça, coloquei um par de antenas longas. No tórax, duas pernas fortes para saltar. Claro que ele tem seis pernas. Mas duas se destacam. Foi o que eu quis por aqui. E o abdômen do grilo é segmentado. Tem as divisões. Tá bom? Vocês pensaram em outras coisas. Devem ter trazido outros elementos. E isso é bem legal. O que a gente vai fazer agora? O nome do animal não precisa estar aqui, tá? Eu só fui para explicar para vocês. Eu tiro isso daqui. E aqui vão ser todas as partes que tem a ver com cabeça. Dobro isso aqui. Deixa eu dobrar bem direitinho aqui. Porque isso vai para surteio. Tá bom? Então, as partes brancas no meu caso aqui. Cabeça. As marrons, o órax. E as vermelhas, o abdômen. Vocês vão ter um... Vocês podem achar um potinho, se quiserem colocar os papéis dentro. Três potinhos, um para cada cor. ferrou, ó, ROSS. Pótinhos, né? Papéis vermelhos, uhum e branco. Vou agora sortear. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês. Como eu já faço essa oficina há muito tempo, eu tenho já as cartas num formato já definido com partes da cabeça partes do tórax e parte do abdômen todo dia insetos que existem mas quando eles são misturados viram outra coisa então vocês vão sortear agora os papéis de vocês vai sair uma coisa toda misturada vocês não vão pegar o que vocês escreveram vai juntar de todo mundo e vocês vão sortear então agora eu também vou sortear as partes do corpo do meu inseto vou pegar uma de cada cor e aí vou revelar pra vocês vamos ver? antes da gente continuar vocês sabiam que essa oficina faz parte de um projeto muito maior? o feito em casa é um curso com várias oficinas de arte como essa por isso o aprendizado não acaba aqui quando terminar essa oficina que tal experimentar mais algumas? eu separei aqui três oficinas que eu acho que vocês podem gostar a oficina de colagem em jogo que também é ministrada por mim e tem a ver com essa daqui por dois motivos primeiro porque colagem e assemblage se relacionam lembra? e segundo que nas duas oficinas temos o elemento lúdico também recomendo a oficina de estamparia impressão botânica da Larissa Glebova porque também usa elementos naturais para criar uma composição só que no caso dela, bidimensional bom, e como eu comentei que eu adoro quadrinhos desde adolescente não podia deixar de recomendar a oficina de desenho processo de criação de uma HQ ministrada pelo Walter Júnior já pensou se o inseto que você criar hoje virar um personagem de HQ? agora vamos para a execução propriamente dita dos nossos insetos fantásticos se tiverem qualquer dúvida durante essa prática podem enviar perguntas para o monitor pelo e-mail que vai aparecer aqui na tela ao final da aula ele vai estar disponível para responder todas as dúvidas e aí gente, eu tive o meu sorteio aqui o que saiu na cabeça do meu inseto? um par de antenas longas e o tórax tórax peludo e o abdômen? o abdômen do meu inseto tem um ferrão potente estas características vão ter que estar no meu inseto mas tem outras que eu posso colocar e é muito legal que eu faça isso porque vai ficando mais legal por exemplo o tórax não fala nada das pernas do inseto que eu vou construir então eu posso inventar sei que ele tem seis pernas mas não está me dizendo como é pode ter asas ou não ele pode ter olhos coloridos olhos grandes, pequenos enfim agora a nossa imaginação vai entrar em ação uma coisa muito importante quando a gente vai fazer um inseto é perceber que a perna dele não é dura se a gente fizer um graveto só reto sendo a perna vai ficar meio artificial demais então a perna dele tem quatro divisões essa é bem pequenininha a gente normalmente não vê como se fosse o ombro mas se a gente conseguir fazer algumas divisões como em três partes vai ficar mais legal isso é uma dica tá bom? e no mais a gente vai usar a imaginação às vezes os materiais que a gente tem à disposição também nos dão ideia bom, vamos ver o que a gente tem aqui bastante coisa legal acho que vale a pena dar uma espalhada, né? bom um tórax peludo posso usar isso aqui isso fica legal o que mais? ferrão potente vou achar alguma parte aqui atrás vamos pensando antes da gente fazer qualquer parte que colhe uma folha numa semente por exemplo é legal tentar montar em separado assim as peças sem conectar porque aí depois a gente vê se fica legal ou não este material aqui ele é bastante versátil então eu vou cortar uma parte aqui ó com a tesoura de poda e aqui vai me fornecer as pernas talvez até as antenas olha só daria até para fazer um ferrão aqui, né? mas aí seria um inseto gigantesco uma dica para corte que eu acho que é bem legal seja com tesoura ou com tesoura de poda é que se a gente corta usa a ponta da tesoura a gente faz mais força quando a gente traz mais aqui vai mais fácil então se tiver duro é legal tentar encaixar aqui por exemplo esse aqui fica mais fácil de cortar lembram que eu falei das patas terem partes, né? uma outra coisa muito legal desse material é que esses pequenos gravetos eles não não quebram eles têm uma certa flexibilidade então olha só quando eu faço aqui eu meio que já fiz uma pata de inseto né? imagina? já tem um certo movimento que é mais legal do que fazer uma coisa dura assim outra coisa importante da gente pensar é que às vezes a gente pode ter que mexer no material e alterá-lo de alguma forma por exemplo se eu quiser meia só meia circunferência aqui meia enfim meia esfera eu posso cortar com a tesoura de poda esse já é um corte mais delicado então é mais bacana usar luva esse já é um corte mais difícil se vocês sentirem dificuldade com algum material de repente não é o caso de usar tenta achar outro e se tiver algum adulto à disposição que possa lhe ajudar pode pedir ajuda aqui eu consegui transformar em duas metades para dianteiras para dianteiras pernas do mesmo tamanho e aí 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 ela não fala sobre as pernas do meu inseto então construindo do jeito que eu quiser aqui talvez eu faça algumas mais fortes que outras estão vendo aqui então temos aqui um candidato a tórax peludo aqui acho que funcionaria um desses aqui ó as pernas aqui peguei e cortei duas anteninhas se eu quiser que sejam do mesmo tamanho depois eu posso né fazer um corte aqui tenho que pensar na cabeça agora e também o abdômen então vou ainda olhar aqui eu vou iniciar agora os testes de colagem assim às vezes tem alguns materiais que aderem melhor que outros e vou fazer e ver como é que vai ficando esse é um processo que a gente vai fazendo ao longo do que dá certo ou não também coisas verdes que estão assim por exemplo uma suculenta que esse tipo de planta elas às vezes não pegam bem na cola quente a gente tem que ir experimentando cola quente tomem cuidado aqui é legal usar luva porque essa ponta ela pode queimar eu pensei em usar isso como abdômen achei muito legal mas ele não vai colar direto com a cola quente então eu vou ter que fazer uma conexão entre esse tórax e esse abdômen aqui eu posso abrir um pequeno orifício para a entrada de um conector aqui aqui foi que essa parte vai ser mais fácil de aderir é legal a gente olhar o que a gente tem em mãos esse próprio essa própria semente ela tem uns vãos então facilita a montagem posso colocar um pouco dentro assim colocar cola quente aqui dentro já temos um tórax um abdômen longuinho né agora isso aqui poderia ser uma cabeça ó tá nascendo um simpático aqui pode ser um insético de tromba muitos insetos tem uma trombinha quando a gente vai colar uma parte na outra é melhor ter uma superfície de contato grande assim formas circulares às vezes elas se tocam um pouco então pode ser interessante eu cortar um pouco aqui e aqui para ficar um pouco mais reto e ter mais área de contato estou desbastando aqui ó e agora aqui fiz uma parte que vai encostar mais na outra parte e facilitar a colagem como as pernas são bem delicadas eu vou tirar as luvas mas eu vou tomar um cuidado bem grande na hora de usar cola quente acho que vou fazer um inseto que tem umas garras para frente assim uma espécie de como um louva-a-deus tem né depois eu faço as outras quatro acho que é legal uma coisa importante é tentar não encher de cola quente porque depois fica parecendo que seu inseto é uma aranha né cheia de teia assim então vamos com calma tá às vezes não cola na primeira tudo bem vou tentar de novo esse é um trabalho para a gente exercitar com paciência e olhando os materiais que a gente tem à disposição depois a gente pode cortar né diminuir o tamanho das pernas se quiser nossa vamos ficar ligado a base do nosso inseto tá aqui ainda vou fazer um ferrão eu vou posso pensar se eu coloco ou não asas posso fazer um teste as patas já estão aqui mas eu acho que ele ficaria legal com alguma coisa ameaçadora aqui em cima vamos lá aqui ó partes secas são bem mais fáceis de colar tá então aqui tá sendo rápido mas partes que não estão secas às vezes talvez você possa precisar de uma fita crepe de um barbante eles são materiais de apoio e hoje vou tentar não usá-los e também isso que eu tô colando é muito leve coisas mais pesadas leve que saiu comigo coisas pesadas são mais difíceis par de antenas longas eu tinha separado aqui vamos lá essas vão ser aqui ó poderia eu posso usar antena desse lado ou desse lado esse lado parece já uma antena né eu vou usar assim aqui é só um pouquinho de cola mas a área de contato tá pequena então ficou delicado isso aqui aqui ó outra antena agora seria até mais legal uma maior mas eu acho que eu não tenho óleos meu inseto vai ter óleos bem coloridos eu acho que são bom esse fruto pequenininho pode ser um olho interessante vou colocar ele aqui nas minhas cartas não dizia nada sobre o olho do inseto mas faz todo sentido né faz todo sentido né agora o outro olho vamos fazer meu inseto olhando para um lado e para o outro agora eu vou procurar algo para ser um ferrão dele vamos ver eu vou abrir isso aqui olha que inseto as vezes dentro tem sementes também pode ser legal abrir esses vou fazer um sanduíche assim ó isso eu vou colocar aqui e isso era um espinho mesmo o espeto o espeto ó também ó tem um ferrão tem um tórax peludo tem um par de antenas longo esse aqui não tá tão longo né mas tem um par ele já estaria pronto assim agora eu vou só achar uma base para ele porque eu acho que isso vai facilitar com as pernas e vou ver se eu quero colocar alguma decoração a mais e aí nosso inseto tá pronto a gente vai nomeá-lo vocês vão nomear o de vocês eu vou nomear o meu aqui bom pessoal já dei uma ajeitada aqui para ir para a finalização né dei uma ajeitada na mesa agora eu vou colar o inseto numa base que isso ajuda inclusive a ele ficar mais firme e depois fazer uma decoração final e ele já tá com os outros amigos que eu fiz aí outro dia tá bom daqui a pouco eu apresento eles para vocês eu coloco a tesoura aqui né para fazer pressão e não usar o meu próprio dedo lembra que eu falei da cor assim de coisas coloridas elas vão perdendo a cor isso aqui daqui algum tempo vai ficar marrom vai secar mas enquanto isso eu posso tirar foto e esse e essa parte que a gente usou no tórax que eu usei ela tem uns espetinhos então encaixa direitinho aí vocês me perguntam pô mas eu não tenho isso aqui como é que eu faço eu não tenho isso que dobra vocês vão conseguir outras soluções com os materiais que vocês coletarem que podem ser muito legais também então terminei o meu inseto e agora vou dar um nome para ele e assim como vocês exterminaram de vocês vocês vão dar o nome o habitat que é onde ele mora a dieta o que ele come e quem foi o descobridor desse inseto no caso vocês esse aqui fui eu tá bom e eu tenho viajado aí pelo mundo descobrindo insetos eu vou mostrar para vocês já já pronto já pensei aqui no meu inseto espero que vocês tenham pensado no de vocês olha só aqui tá o Aedes betoncius ele é um inseto bem legal porque ele nasceu no estúdios FEC feito em casa e a dieta dele por causa desse incrível ferrão é de escorpiões então inseto bom para ter em casa porque ele pode acabar com os escorpiões escorpiões que não são insetos são aracnídeos então esse aqui ele come escorpiões ele tem uma tromba longa também que eu ainda não sei para que serve eu vou pensar depois e o descobridor fui eu no caso Alberto do Viettembo acho que é legal vocês colocarem o nome de vocês vou mostrar para vocês outros insetos que estão aqui esse aqui é o grilo da corte que eu também fiz descobri esse inseto aqui e esse aqui é o peludinho da mamãe é um outro inseto e eu queria mostrar para vocês uma coisa bem legal aqui gente encontrei mais um aqui esse aqui é o casca dura esse é um inseto que come formiga bem forte bem bravo vai ficar aqui e como eu tenho viajado aí pelo mundo aqui eu tenho uma maleta de insetos que moram comigo que são outras pessoas que fizeram então tem alguns insetos aqui tem a falsa vespa de asas tem o bicho tamanduá tem o grilo gigante esse perdeu o nome e esse inseto rabo de espinho e todos fazem parte aqui na nossa oficina bom pessoal esse foi o resultado da nossa oficina fiquei feliz ganhei mais quatro integrantes para minha maleta eles vão para casa e aumentei a biodiversidade dos meus insetos fantásticos salve pessoal do feito em casa tudo bem será que eu tô no ateliê que vocês acham aqui ó bom para mim é um ateliê verde é uma estufa aqui é o local onde eu planto e cuido de várias espécies vegetais estão vendo aquela bandejinha ali ali são sementes que eu estou plantando e vou depois levar para fora daqui vou disseminar aqui também tem outras espécies pequenininhas filhotinhos aqui cactos mudas que eu fiz de suculentas que depois eu planto por aí então não se trata só de tirar as coisas que às vezes até tiro uma folha ou outra para usar mas também de devolver depois para a natureza acho que isso é legal mas aqui também é um lugar que eu recolho e guardo alguns objetos tirados da natureza aqui ó como esse musgo folha de bananeira que pode servir para desenhar alguns galhos sementes diferentes folhas secas enfim em algum momento vai fazer sentido para mim esses objetos e eu vou poder usar numa composição tridimensional ou bidimensional não sei eu só vou recolhendo guardando e uma hora faz sentido tá bom pessoal e aqui também só para finalizar é um local que eu deixo algumas criações eles viverem aqui com as plantas como esses insetinhos bem marotos certo galera espero que vocês estejam curtindo a aula tenham gostado foi um prazer trazer vocês aqui para meu ateliê verde grande abraço muito legal né também é possível aplicar essa oficina para produzir outras composições com diferentes materiais naturais com temas diferentes em vez dos insetos por exemplo bichos pessoas personagens do que vocês quiserem é possível aplicar e tentar construir insetos também com outros materiais descartados e comparar processos e resultados em vez de fazer com materiais naturais fazer com sucata por exemplo mas na verdade o principal é enfatizar a possibilidade de usar materiais de maneiras diferentes repensando nossos recursos e descartes o objetivo aqui é a libertação dos padrões econômicos na medida em que o custo desses materiais é bem baixo pode ser quase nulo a gente hoje gastou só cola quente praticamente quando a gente sorteou aquelas cartas ali aquelas tiras também é uma forma de libertar a gente de alguns padrões de produção mais homogêneos porque ele faz com que os participantes, vocês, né não recorram a uma ideia que já está pré-estabelecida ou mesmo estereotipada do que é a arte, do que é o inseto, enfim e permite soluções próprias são como desafios além disso eu duvido que tenha surgido um inseto igualzinho ao outro por quê? porque mesmo que os papéis do sorteio sejam os mesmos cada material que a gente coletou na natureza é ligeiramente diferente ou bastante diferente então cada um tem uma criação única a partir do seu próprio olhar e isso é fazer arte pra mim, como eu falei um pouquinho antes a arte é parte boa da humanidade que é a parte que cria, que inventa, que propõe ela é a oposição ao ódio aquela pulsão de destruir, de devastar e de dominar então, se existe um motivo pra defender o ser humano a nossa existência na Terra é a arte quero deixar com vocês uma última mensagem observem as incríveis formas presentes na natureza tanto pra se inspirar quanto pra, com respeito utilizá-las como elementos estéticos nós somos cercados de muitos produtos mas podemos recombiná-los para criar coisas novas não precisamos comprar mais coisas nesse mundo que já está lotado de produtos podemos fazer nós mesmos nosso verdadeiro capital é a nossa criatividade eu deixo aqui duas perguntas também para reflexão após essa oficina além dos insetos que outros animais ou elementos da natureza vocês gostariam de criar com uma técnica de assemblagem e se você pudesse escolher um material direto da natureza para construir um inseto de repente um material que você não achou qual seria? então, por hoje é só pessoal eu espero que vocês tenham gostado se quiserem entrar em contato minhas redes sociais estão na tela mandem fotos dos insetos de vocês eu vou adorar ver cada um deles estou muito curioso e se postarem nas redes sociais não esqueçam de usar a hashtag feito em casa eu sou o Alberto do Vivier Tembo e essa foi mais uma oficina do projeto obrigado e até a próxima até a próxima até a próxima